Fala galera, eu sou o Guilherme Trindade, você está no canal RTF, se você não me conhece, é com certeza você ainda não é um inscrito aqui no canal RTF, então corre aqui, clica rapidinho em inscrever-se e ativa o sininho de notificações, o vídeo escolhido para hoje é qual é a diferença entre uma luva bate-saco e uma luva convencional de boxe. Galera, no próximo dia 29 de fevereiro, lembrando, nós estamos em 2020, eu vou estar na cidade de Erechim fazendo um workshop na Garratim de Erechim, uma parceria entre duas academias, a Inside Muay Thai e a Garratim, quem quiser mais informações ou quiser aparecer por lá, pode procurar o André Ribeiro ou o professor Juliano da Inside, vai estar aqui na descrição desse vídeo o contato deles, o Instagram, para que vocês possam estar mandando mensagem e saber como participar. Então galera, como o próprio nome das luvas já diz, uma luva de boxe e a outra luva é para bater saco, então aqui temos as duas luvas, você já vê de cara uma discrepância no tamanho e principalmente no peso, essa luva aqui é inúmeras vezes mais pesada do que essa luva aqui dita para bater saco, eu propriamente desconsidero as luvas de bater saco, para mim elas não servem para bater saco, para bater saco você usar uma luva com alto fator de proteção, se o objetivo do saco de pancada é aumentar sua capacidade de ter putty, de ter maior potência nos seus socos, você vai usar uma luva bem acolchoada, porque a luva quanto mais acolchoada, mais ela amortece o impacto, então cada vez mais você vai tentar condicionar o seu corpo a transferir maior impacto, porque a luva está anulando o seu poder de impacto, a luva é muito macia, então ela distribui demais o impacto, você vai perceber que quanto maior a luva, mais fraco sai o seu soco, então você cada vez vai condicionar, é uma coisa que você não vai ter consciência, você vai perceber que cada vez mais o seu corpo tem que se condicionar de maneira a transferir maior impacto, cada vez você vai tentar aplicar mais força, cada vez você vai botar melhor posicionamento, maior encaixe de golpe, ou seja, luvas grandes trazem para você maior dificuldade, o que vai fazer que você tenha maior eficiência nos golpes, depois você vai colocar uma luva pequena e consequentemente seu golpe vai ficar muito mais forte, muito mais duro, essa mão vai ficar com mais putz, não que o propriamente dito força, mas você condiciona a ter a mão mais dura, transferir maior impacto com luvas grandes, e obviamente ela tem um fator de proteção muito maior para sua mão, ela é mais firme na parte do punho, ela é muito mais acolchoada na parte de impacto, então ela é muito superior, então eu particularmente uso apenas luvas de boxe, eu não uso luvas de bate-saco, porém, contudo, todavia, as luvas de bate-saco elas vêm com o objetivo de ser práticas rápidas, elas tem essa saída do polegar e muito, muito mais baratas, então por isso que elas existem, mas você nunca vai ver um boxeador profissional ou um cara grande lutador de boxe, um atleta utilizando essas luvas de bate-saco para fazer absolutamente nada, como você pode ver, ela tem muito menos acolchoada, ela é bem molinha, ou seja, o fator de proteção dela é muito menor, ela tem aqui o polegar aberto, onde você consegue fazer a pegada, porém, ele fica desprotegido, se eventualmente você acaba batendo mal a mão, pode pegar aqui o polegar, então o propósito dela, acho que de fato ela veio com o intuito de ser uma luva barata e leve, se você for fazer um trabalhinho tranquilo, num teto solo, mas propriamente dito bater saco, eu não recomendo, mas eu, eu, eu não recomendo, pode ser que o seu instrutor ache muito interessante, bater teto solo, ou até mesmo um trabalho de velocidade de manopla, pô, fez o treino inteiro, está cansado, está com os braços extremamente pesados, mas você quer dar um pouquinho, porque o seu professor, seu instrutor, quer que você tenha um pouquinho mais, se doe um pouquinho mais no final do treino, coloca umas luvinhas de bate-saco, que são luvinhas bem, bem leves, deve ter aqui, quatro a seis onças, se tiver, para você não bater de mãos cruas, obviamente você vai estar com a devida bandagem apropriada, e você vai fazer um trabalhinho só de velocidade ali, e resistência no final do treino, não aplicando força, nem aplicando muito put, vai usar provavelmente a manopla rápida, aquela manopla pequena, para que você possa estar fazendo exercício com menor carga de peso. A questão de ela ser mole e leve, não é da marca, nem modelo dessa luva de bate-saco, de fato, todas as luvas bate-saco, tem esse formato aqui mais slim, um pouquinho mais largo, porque elas tem aqui um EVA, que é o que confere fator de proteção mínimo à mão, e esse polegar aqui aberto também é padrão, então o fato de ela ser leve e molinha assim, dessa maneira, não se confere apenas essa marca, são todas as luvas de bate-saco, são realmente assim, luvas, como se fossem luvas descartáveis, não sendo descartáveis. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado da explicação, se você já viu ou pensa algo diferente, compartilha com nós aqui, eu quero ouvir o que você acha disso, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre as luvas de bate-saco e também sobre as luvas de box. Hoje eu vou ficando por aqui e até a próxima!